Com essa repercussão, ganhou fama internacional e participou de 13 produções estrangeiras. Também ingressou no ramo como diretora, produtora e fez até carreira na música. Em 1968, foi levada por homens do exército e interrogada por cinco horas e detida por dois dias, pois além de usar o teatro como modo de subversão, Norma defendia os direitos da mulher de trabalhar, se divorciar, abortar e usar pílula e preservativo. Em 1988, foi acusada de lavagem de dinheiro pelo seu filme O Guarani, o que prejudicou sua carreira e lhe causou depressão. A atriz alegou o despreparo de sua equipe em relação à prestação de contas da produção. Em outubro de 2013, seis meses após receber um diagnóstico de câncer no pulmão, Norma veio a falecer.